Mike, então você seria o Jake e eu seria o Finn se a gente fosse personagem da Hora de Aventura? Sim, eu gosto mais do Jake, hein? Por que você queria ser tipo um cachorro que pode fazer um monte de transformação? Ah, moço, o Jake é muito poderoso, ele pode virar qualquer coisa que ele quiser. Ah, mas o Finn, ele é o principal da série, vamos dizer assim. Sim, o Finn é bem legal também, hein? Então eu poderia ser o Finn, peraí, vamos supor, então eu sou o Finn, você é o Jake, e o Guttin, ele seria quem? Eu sou o Game. Eu sou o Bimo, hein? Sou o Bimo, hein? Que? O Guttin pode ser o Bimo, hein, que ele é aquele video game deles, moço. Não, mas, mas, não, ele tem que ser o personagem, tipo, mais, sei lá, com maior presença. A voz é princesa caroço mesmo, hein? A princesa caroço, eu acho que a voz do Guttin combina muito com a princesa caroço. Ah, a voz do Guttin é, oi? Calma, Guttin, calma, Guttin, peraí, Mike, eu tinha uma ideia. O quê? A gente pode, Mike, utilizando os portais, ir na dimensão da Hora de Aventura, Mike, e conhecer o real verdadeiro Finn e Jake, e quem sabe passar uma tarde de aventuras com eles, moço. Vamos agora, moço, não sei, não quero nem conversar, hein? Cara, não sei se você gostou da ideia tanto assim. Caraca, muito, vamos descer lá, moço. Vamos com a princesa caroço. O game de caroço, o que? Será que vai ficar lá, pera? Ah, Guttin, vamos lá, Mike, vamos lá, mas, peraí, você acha que realmente é uma boa ideia a gente agora ir para o universo da Hora de Aventura? Moço, eu não quero esperar, eu amo a Hora de Aventura. Vamos lá, galera, nossa, eu gosto muito do desenho também. Peraí, mais uma dúvida. Galera, eu não sei muito bem como responder essa, acho que nem o Mike sabe, mas eu vou deixar para vocês aí nos comentários dizerem, se o Jorjão virasse um personagem da Hora de Aventura, qual personagem ele seria, Mike? Ih, rapaz, isso é uma pergunta que eu não sei responder não, você sabe? Não. Eu não consigo ver, tipo... Vai ser aquela montanha lá. É, eu acho que ele vai ser o mundo, né? Vai ser o mundo, a terra de U lá, o Jorjão é a terra de U. Né? Enfim, moço, configura o portal, vamos para a Hora de Aventura, bota aqui, ó, Hora de Aventura. Esse aqui, ó, quero esse aqui, ó. Aham, vai nesse aí mesmo que não aconteceu nada aqui, vai, vai, configurou? Configurei, pode ir? Pode ir, então, vai, faz a contagem, Mike, a gente pula para a Hora de Aventura. 3, 2, 1 e vai. Vai, bora lá. Chegamos, Mike, na casa da árvore do fim do Jake. Caraca, que da hora. Galera, Mike, olha só, o chão é diferente, Mike, a água é diferente, Mike, tudo é diferente, moço. Tamo aqui na terra de U, moço, o mundo de A Hora da Aventura. Que da hora, Mike, o Reino Doce é aquilo lá na frente? Acho que sim, aquele é o guardião da promessa real. Verdade, o Finn quebra uma promessa, aqueles guardiões chegam lá e pedem para ele responder uma pergunta para, tipo, ele ser perdoado, né? Sim, ele responde quantos que é 2 mais 2, é 4. Né? Ele pensa ainda, ele fica com medo de responder, né? Começamos aqui, moço, a casa do Jake e do Finn. Bom, será que a gente bate, a gente entra, o que a gente faz, Mike? Ah, sei lá, vou entrar, vou entrar. Mike, eles talvez nem conheçam a gente, moço, calma aí. Entra, entra, entra. Hum, que bonito, hein? Gutim, ó, seguinte, ó, é outra série, outra dimensão, então, respeita. Caraca, chegamos aqui, ó, tem um quadro aqui de alienígena. Que da hora, Mike. Bom, moço, vamos continuar procurando eles. Vamos subir, né, porque eu acho que... Jake e Finn. Jake, Finn? Cadê eles, Mike? Jake, Finn? Eu não sei, eu andei tudo isso aqui, na verdade, pulei no portal só, né, mas pra ver eles. Olha aqui, moço, que da hora, essa casa na árvore, hein? Caramba, que louco, olha aqui, Mike, igualzinho como é na série. Coutinho, respeita, sai daí, Coutinho. Ah, só o melhor que zé, aqui. Ah, não tem. Ah, desculpa. Olha que da hora. Vai agora. Bom, Mike, eu tô aqui, ó. Aqui, por aqui, você acha que é por aqui? Tem uma passagem aqui. Mike, que da hora, moço, olha aqui. Pulei no doce, ele na frente, galera. Nossa, eu quero explorar isso aqui. Ó, Mike, tem uma porta aqui, vamos entrar? Vamos entrar, caraca. Onde que eles são? Bom, tem uma escada aí, talvez eles estejam aí em cima. Aqui não tem nada, isso aqui acho que é a sala deles, Mike. Tem isso aqui? Que da hora. Mike, o Jake, o Finn aqui. O que que ele viu? Olha aqui, o que ele viu? 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 O Peck, já meu amigo aqui do lado é o Mike. Pô, Finn, você não conhece a gente? Não, não conhece, né, Mike? Ó, ele falou aqui, Mike. Prazer em conhecer os Peck, Mike. Mas estamos com pressa. Vamos visitar a princesa Jujuba. Quer ir com a gente? Eu quero, eu quero, moço, eu quero. Eu adoro essa série, hein? Eu quero muito, hein? Queremos sim, vamos lá. Estamos com vontade de conhecer o Reino Doce, eu disse. E aí, pronto. E aí, Jake? Beleza, cara? Caraca, boa. Beleza, cara? Aquela boizona dele é muito boa. É muito da hora, galera. Caraca, moço. Então, vamos lá. Do Reino Doce? Vamos lá, então. Bora. Cadê o Gutim? Gutim, hein? Meu Deus, o Gutim deve estar perdido aqui nessa casa, moço. Eu tenho medo do Gutim fazer alguma coisa aqui. Que droga. Caraca, moço. Mas o que é que tem aqui? Bom, não sei. O que é que tem aí, véi? Bora. Peraí que tem laranjas e a espada do Dufino. Um monte. Moço, vou pegar uma aqui. Posso pegar um pouco de laranja também? Vou pegar um pouco de laranja também, hein? Tô com fome. Peguei aqui nove laranjas. Peraí, vou pegar mais uma laranja, dez laranjas e a espada do Dufino. Será que ele vai ficar bravo se a gente tá utilizando ela? Ah, acho que não. Ele tem quatro. Ele vai pegar a dele também, hein? Vamos lá, Jake Finn? Bom, eu acho que isso é um sim, né? Vamos lá, então? Bora. Bora pro Reino Doce conversar com a Princesa Jujuba. Caramba, Mike! O Reino Doce, moço! Que da hora, moço! Olha aqui o castelo da Princesa Jujuba! É gigantesco, Mike! Olha isso! Caraca, que da hora! É gigantesco, Mike! Será que a Princesa Jujuba tá lá dentro? Acho que sim. Vamos entrar? Vamos entrar, Jake Finn. Bom, eles tão conversando com a gente, mas acho que isso é um sim, né? Sim, eu vou entrar aqui. Princesa Jujuba! Princesa Jujuba! Mike, tá vazio isso aqui, Mike. Verdade, hein? Ela não tá aqui, não. Cadê ela? Não sei, Mike. Não tem ninguém, na verdade, do povo... O povo doce inteiro não fica aqui? Não tem festa do pijama? Não tem um monte de diversão aqui? Pois é, pelo jeito, todo mundo sumiu. Caraca. Bom, Finn, Jake, onde será que ela tá, Mike? Onde ela deve estar? Ah, moça, ela deve estar no laboratório, porque ela gosta muito de ciência. Ela fica muito tempo lá, hein? Mas, deixa eu ver. Pra ir pro laboratório dela, a gente precisaria entrar numa passagem secreta, porque ela adora passagem secreta, mas... Mike, são milhares de passagens secretas e eu não sei onde ficaria todas elas. Vamos tentar achar aqui, porque é o único jeito que a gente encontra ela. Bom, na água não tem nada aqui desse lado. As portas desse aqui é... Não tem nada. Aquele negócio dos sete minutos no paraíso. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no trono dela. No trono dela? Mas que não vai ter nada mais. Moça, eu sei onde é, hein, pessoal. Aqui, Gutim? Como assim, Gutim? Você tá seguindo o vento. O vento é as paredes aqui. Não, tá saindo um vento ainda, hein? Isso aqui é uma parede falsa, Gutim? Você tá atravessando aí. Nossa, moço. Caramba, que bizarro. Caraca, o Gutim, ele sobe pela brisa de vento que tá saindo aqui. Né, Gutim, como que você sabia disso? Só esperta, rapaz, só esperta, hein. Caramba. Vamos continuar, então. Será que é pra cá? Talvez ele leve ao laboratório, né? Provavelmente. Bom, vamos ver aqui. Princesa de Jujuba. Mas o que aconteceu aqui? Princesa de Jujuba. Nossa, que tal bagunça, moço. Gigantesca, né, Mike? Isso aqui é o laboratório dela, mas... Ela normalmente ficaria aqui, não é? No chuveiro da ciência. Mike. Esse gelo aqui, eu acho que eu sei o que que é. O que? O rei gelado, moço. O que que você acha? Que ele pegou ela? Com certeza o rei gelado sempre fica capturando a princesa Jujuba. E tá cheio de gelo aqui. Papel. Sim, Mike. Por que os papéis? Eu não sei. Bom, todo mundo sabe que o rei gelado, tipo, o sonho dele é casar com a princesa Jujuba. E ele vive pegando todas as princesas da terra de O, né? Então, do mundo de O, então... Provavelmente ele deve ter pegado ela mesmo, Mike. Ainda mais o gelo. É a prova que a gente precisava, né? Moço, o Finn, ele tá doido tentando achar a princesa Jujuba. Calma, Finn. Fica tranquilo. Relaxa, relaxa. Ó, Mike. 2 mais 2 é igual a peixe. Mike, seguinte. Nunca quebre uma promessa real. A gente sabe disso. Moço, o que a gente pode fazer é simples. A gente pode simplesmente ir no... A gente tem que ir no rei gelado. Salvar a princesa Jujuba agora, moço. É a única alternativa que a gente tem, Mike. Mas, bom, certeza é ele, né? O gelo... Certeza, certeza absoluta, moço. O que rapita ele toda hora? Ok, Mike. Ok, então a gente tem que ir pro reino gelado o mais rápido possível salvar ela, Mike. Sinceramente. Vamos pra lá? Bora, bora. Vamos, Jake. Vamos, Vim. Vem, Goutinho. Vem, Goutinho. Aí, Mike. Chegamos, então. O reino gelado, moço. Esse cara aqui é um executivo? Bom, eu não sei o que é, Mike. Caramba, você tá cheirando um pouco estranho, moço. Executivo, o que você tá fazendo aqui? Ei, vocês não podem passar. A entrada está proibida pelo meu chefe, o rei gelado. Mike, o rei gelado é chefe do executivo? Os executivos, na verdade? O rei gelado é seu chefe? Por que ele te contratou? Ele disse o seguinte. Vai acontecer um casamento do rei gelado e da princesa Jujuba hoje mesmo. Você não viu os papéis por todo o laboratório dela? Cara, era a gente. Mike, os executivos sequestraram a princesa Jujuba por que o rei gelado pediu? Caraca, hein? O rei gelado não trabalha pro fim? Eu tô ficando confuso, moço. Então, ele... Eu também tô ficando confuso. Malditos executivos. A princesa Jujuba não quer se casar com o rei gelado. Realmente, nunca. Vai não, vai não! Nossa, moço. Fiquei nervoso, hein? A gente tem que ir rápido, hein? Vamos, Jake e Finn. Ah, Mike, você não pode deixar, Mike. Vem, galera. Vem, vem, vem. Tem mais executivo aqui. Cuidado, Mike. Tá cheio de executivo aqui, moço. Igual do Nezenho. Olha o Finn. Vai, Finn. Caramba, o Finn Bight também não sabia disso não. Vamos lá, caraca. Muito legal, hein? Bora, 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 bora. Galera, eu não sei vocês, mas eu e o Mike, a gente não conhecia muito a hora da aventura. Até o tempo atrás, mas a gente começou a ver. A gente ficou viciado na série. Nossa, ele ficou viciado mesmo, hein? Não é? Rapaz. Caraca, por... Moço, olha o castelo do... Que da hora. Nossa, gigantesco, né? Ele tem mais ali em cima, Peck. Vixe, vamos lá, Mike. Vai com cautela, hein? Nossa, o que é isso? O que é isso? Ele tá atacando porção? Ai, o que é isso? O que é isso, Peck? Eu não sei. Bate nele, bate nele. Nossa, Mike, toma cuidado. Mike, é tipo uns dardos envenenados, Mike. Toma cuidado. São cabeças de creeper. Caramba. Caraca. Parece cabeça de creeper pra mim, mas enfim, vamos continuar. Vamos continuar, moço. Não olha, mas tipo, tem umas 6, 15, 300 flechas no seu corpo agora. Nossa, eu tô vendo aqui agora. Caraca, que bizarro. Caraca, vem, vamos, Finn, vamos, Finn. Nossa, de ouvei. Mike, tem mais gente atacando um negócio sem você, Mike. Tu, cuidado. Socorro, Peck. Ai, caraca, eu vou cair. Nossa, quase. Calma, 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 eu vou te salvar, peraí. Vai embora. Aí, boa, peguei uns todos os executivos. Jake, tá lento, hein? Né? Caraca. É o gelo, Mike, o gelo escorregadio demais. Vamos, galera, vamos lá, cadê? Ai, boa. Caraca. Aqui, Mike, a gente agora tem que subir aonde a princesa Jujuba tá. Cadê eles? Galera, vamos subindo aqui. Vamos subir, hein? Caramba, galera, que demora, hein? Finn, Jake, eu sei que não posso falar nada de vocês, mas, pô, galera, cadê? Vamos, vambora, vambora. Vambora, vambora, vamos descer aqui, hein? Nossa, que bizarro aqui, escorrega muito, moço. Né? Bom, o rei gelado deve tá aqui, né? Nossa, é frio aqui. Tá, bora esses caras aqui, eu não sei o que é minha barriga, hein? Né? Que barriga, eu disse, não tem barriga, não. Bom, Mike, ó, aqui é onde o rei gelado mantém os prisioneiros, né? Mas já que a gente tá com a princesa Jujuba, ele não tá aqui. A princesa Jujuba? Jujuba, tá tudo bem? Calma, Finn. Seguinte, Jujuba, a gente vai salvar você. A gente só tem que abrir a porta... Eu não consigo abrir essa porta, Mike. Tá trancado, moço, a gente precisa achar uma chave. Ai, Mike, a chave deve tá só com o rei gelado, Mike. Cadê o rei gelado, Mike? Aqui tá o torno dele, moço, a gente precisa achar, meio que, a passagem. Onde tá a passagem, Mike? Aqui é de vidro, né? A gente vai conseguir ver ele. Bom, a gente vai ter que encontrar a chave que leva ele, realmente. Ó, Mike, ele tá ali embaixo, exatamente embaixo de mim aqui, tá vendo aqui, ó? Ele tá aqui mesmo, moço. Sim, vamos descer lá. Vamos atrás dele. Vem, enfim, vem, Jake, vem, Gutim. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Bom, ele tá virando aqui, hein, deixa eu ver. Cuidado, Mike. Droga, droga, Mike, ele é grande demais. Caramba. Tá congelando, Mike. Tá dando magia de gelo na gente, Mike, vambora. Peguei ele, Mike. Vai, Mike. Ai, esse negócio dói, hein. Regelado, devolve. Caraca. Ai, boa. Mike, pegou alguma alavanca? Aqui, ó, peguei a alavanca aqui, ó, pra abrir. Preciso de juba. Toma, regelado. Ara. Não sei. Ah, ele esmaiou, hein, vamos lá. Ele nunca prende, hein, Mike. Por que ele não tenta ser mais legal em vez de ficar sequestrando pessoas pra casar, Ah, você é chato, hein. Eu acho que essa coroa que influencia ele, hein. Deve ser essa coroa mesmo, hein. Nossa. Preciso de juba, a gente achou a chave. Eu e o Finn e o Jake, a gente... Nossa, olha os vídeos. O Jake e o Finn viram dando, derrapando com o gulho. Aqui, ó, Preciso de juba. Finalmente você tá salvo, hein. E aí, Preciso de juba. Tudo bem? Obrigado, Jake e Finn e pessoas que eu não conheço. É prazer, pessoas que você não... Putz, Mike, eu queria que ela... Putz. Eu queria que ela não conhecesse, hein. Eu também queria que ela não conhecesse também, mas enfim, Mike, todo mundo sabe que o Finn tem ou teve uma queda pela Princesa Jujuba, né, moço? Então vamos deixar... Sim, mas enfim, né. É, a gente veio pra cá com um propósito que era passar uma aventura com eles e a gente meio que teve essa aventura. E meu Deus do céu, Guti, você tá tomando essa água? O que aconteceu que tá secando? Ah, é lá. Essa água que tá deliciosa, hein. Jake! Que eu não vai tomar, hein? Vai lá, Guti. Vambora, vambora. Seu Guti me deixou mais doido. Obrigado, gente. Que eles vão morrer, enfim, galera. Vambora, então o Jake e o Guti com certeza vão sair daqui. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui pra ir embora, hein. Tá bom, enfim, bom. Vamos lá, moço. Alguém tá... Normal? Normal, né? Ah, sai aqui, Jake. Moço, vambora, vambora, vambora. Vamos ver o que aconteceu, mas enfim, Jake, Finn, legal, Guti, a gente já sabe onde a gente vai estar. Mike, ó, eu acho que a gente concluiu o nosso objetivo, moço. Tivemos uma aventura muito da hora aqui na hora da aventura, né, moço? Hora de aventura, na verdade. Sim, gostei bastante. Eu queria retornar um dia, hein. Quem sabe? De verdade, hein. Mas enfim, galera, vamos retornar pra casa, mas esse episódio vai ficando por aqui, né, moço? Sim, galera. Então, caso você gostar aqui desse episódio de Shumulabs na hora da aventura, deixe seu joinha aí, galera, é bastante importante. Vamos tentar chegar a quantos joinhas, moço? Vamos fazer uma meta. Ufa, ele tá vivo. O que aconteceu? Achei que o Jake tinha morrido, meu Deus do céu. O Jake não morre. Ele não morre, é verdade. Vamos tentar chegar aí, galera, a 10, 15 mil joinhas. Vamos tentar botar essa meta. Que tal, moço? 15 mil joinhas é uma boa, hein. É uma boa, né. Então, galera, se você gostou dessa hora de aventura, é... Deja em favorito. E recomendo muito... Eu e o Mike recomendamos muito que você assista esse desenho. Eu sei que tem muita gente que vai falar, ah, desenho é coisa de criança. Não é. Esse desenho é muito legal. Esse desenho é muito bom. Sinceramente, na época que o desenho começou a passar na TV, eu não conhecia ele. Eu fui conhecer esse tempo atrás junto com o Mike e a gente tá viciado no desenho. A gente não para de ver, né, moço? Sim, galera. Ele na infantil é bem legal, tem umas piadas bem engraçadas. Sim. Mas é isso. O vídeo ficou por aqui. Espero que vocês gostaram. E até mais. Tchau. Tchau. Mike, você viu que o Fim ficou com o Princesa Jujuba lá? Eu vi, hein, o Jake. Dá licença aqui, hein. Rapaz, vambora, Jake. Vambora, Fim. Vambora. Vambora, Fim ficou com o Princesa Jujuba lá.